O Cairo está indo com a família para a fazenda em Matrinchã, a 250 quilômetros de Goiânia, para passar o feriado. E a precaução é o ponto de partida da viagem. Andar mais devagar, evitar a ultrapassagem. Precaução na rodovia mesmo. Mesmo com o carro novinho, a Franciane também não descuida da manutenção para chegar sem perrengues na cidade de Goiás. O alinhamento, o balanceamento, porque está chovendo muito, eu acho muito perigoso sair da pista, a coplanagem. Diferente desses motoristas cuidadosos, muitos outros aprontam nas estradas. Nas rodovias estaduais, no último feriado de finados, pelo menos sete pessoas morreram em acidentes causados por saídas de pista, colisão frontal e capotamento. E o que se vê são várias outras infrações. A ultrapassagem em faixa contínua, são uma infração muito perigosa que causa risco, tanto para quem está cometendo a infração e para quem está trafegando ao contrário. Então é a infração que a gente destaca e os cuidados em questão da tensão na condução do veículo. Aqui na GO 070, que dá acesso a pontos turísticos como a cidade de Goiás e Aruanã, a movimentação começou tranquila no início da noite de sexta-feira. Mas mesmo em situações assim, é preciso ter a tensão redobrada, ainda mais quando se está à noite ou chovendo. Aliás, muita chuva está prevista para esses três dias de feriado prolongado. Diminuir a velocidade, manter a velocidade adequada para a via e para o clima, manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. Antes de pegar a rodovia, fazer essa manutenção necessária, que ajuda bastante a prevenção dos acidentes. E caso o usuário da via necessite da Polícia Militar, pode fazer o uso do telefone 198, que prontamente será atendido com as equipes do Comando Policiamento Rodoviário. Nas rodovias federais, está em andamento a Operação Proclamação da República. Nós abordamos vários condutores justamente para atuar de forma preventiva e passar algumas informações educativas. Sempre quando a gente for pegar a estrada, pensar que a gente tem que voltar para casa com segurança. Esse é o objetivo dos mais de 100 policiais que vão estar fazendo o reforço no patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. A PRF em Goiás registrou cinco mortes no último feriado, por ultrapassagem devida, diferente da proibida. A ultrapassagem devida é aquela que eu posso fazer no local permitido, mas às vezes eu não tenho um veículo na velocidade suficiente, ou às vezes o espaço necessário para realizar e concluir a manobra. Com cuidado, a viagem é tranquila. E pelo visto, é isso também que muita gente quer nesses três dias de descanso. Ficar quieto mesmo, ficar na fazenda com a família e ficar por lá mesmo.